Música Esse curso, ele traz pra gente uma verdade que não é dita nos jornais, que não é dita na mídia, é uma verdade de um povo, um povo que respeita o ser humano, um povo que tem a sua história, que tem sua cultura, que tem tantas coisas lindas, que não é publicado, não é falado nas ruas e não chega aos ouvidos naturalmente, né? Eu tô gostando muito do curso, tô achando excelente iniciativa, né? Um curso que tá bem denso, com ótimos especialistas e assim, eu que trabalho pra um órgão da cultura afro-brasileira, dentro do governo federal, executivo federal, então é uma possibilidade, uma oportunidade pra gente conhecer uma outra cultura, de um outro país, do Oriente Médio, né? Então tá sendo muito rico a experiência pra mim. Música Música